3, 2, 1, gravando! O São Paulo está otimista que vai conseguir estender o vínculo com o zagueiro Nahuel Ferraresi, que fez trabalhos no campo esses dias, tem trabalhado no campo, inclusive fez uma postagem dizendo que está muito feliz de voltar a trabalhar em campo. O jogador está por empréstimo com o São Paulo e o São Paulo tenta com o Grupo City a extensão desse contrato. Eu vou trazer alguns detalhes importantes para vocês. Vou falar também de outro jogador que tem recebido sondagens de fora, mas o Corinthians não quer liberar Yuri Alberto, não pensa em vender o Yuri Alberto. Inclusive os reforços que vão chegar no meio campo podem ajudar o Yuri Alberto a melhorar o seu rendimento. Lá no ataque eu vou explicar qual que é a ideia da direção do Corinthians, qual que é a ideia do Corinthians para o Yuri Alberto, que sim tem recebido sondagens. Mas antes, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, dá um joinha aqui, que nem eu estou fazendo, compartilha os vídeos todos os dias, mercado da bola e bastidores do mundo do futebol. Falar do Ferraresi, o José Edgar de Matos deu essa notícia do pagamento, ou melhor, do acordo que o São Paulo fez com o City, o Grupo City, para poder pagar uma dívida de 150 mil euros. Quase 800 mil reais em relação ao Ferraresi, ao empréstimo do Ferraresi. Essa grana estava atrasada e o Grupo City estava cobrando, enfim, mesmo sabendo da situação do jogador, jogador machucado, era uma dívida que os caras queriam receber. Porque, evidentemente, estava atrasado, o São Paulo fez esse acordo. E aí, a conversa passa a ser diferente quando você tem um acordo e você não tem dívidas com o clube. Já tinha algo alinhado, porque o presidente Júlio Casares tem uma relação muito boa com o Ferran Soriani, que é o CEO do Grupo City, eles estão sempre se falando. E o Grupo City entende que se o Ferraresi está machucado e aí acaba o contrato e ele volta para lá, recém, vindo de uma lesão, dificilmente é um jogador que vai ter mercado. E dificilmente é um jogador que vai ter ritmo de jogo para poder chegar e jogar em algum dos clubes que tem o Grupo City espalhados aí pelo mundo todo. Então, assim, o City entende que pode ser uma boa, viabilizar esse empréstimo, essa extensão de empréstimo com o São Paulo. Mas ali, com essa dívida que estava ativa, não estava rolando muita conversa. Então, agora o São Paulo fez esse acordo e agora há um otimismo no Morumbi em relação a essa renovação. O que conta também, o que conta muito, é o fato do jogador estar muito adaptado ao Brasil. A família está adaptada ao Brasil. O pai do Ferraresi vai às redes sociais sempre falar sobre o filho estar em São Paulo, estar no São Paulo. O Ferraresi mesmo tem uma parceria grande com os gringos, já virou parceirão do Caleri, do Galopo, enfim. É um cara que está adaptado e é um cara que quer jogar, um cara que quer vestir a camisa do São Paulo. Enfim, é uma situação que caminha e o fato do São Paulo ter pago essa dívida faz com que tenha-se um otimismo em relação a essa extensão de contrato, que a ideia é por mais um ano, mais um ano de vínculo para que ele possa seguir no São Paulo jogando. E ele, claro, a expectativa da torcida é muito grande em relação ao Nahuel Ferraresi. Beleza? Beleza? Antes de falar do Yuri Alberto, antes de falar do Corinthians, eu quero falar que a Centauro tem o cupom aqui no canal. Sim, é o Hernan10. 10% de desconto na compra dos seus produtos. Você pode usar esse QR Code que está aqui, ó, pra vocês e o link que está na descrição do vídeo. Aproveita as ofertas, aproveita o cupom de desconto, beleza? Yuri Alberto, tem ofertas? Não, não tem ofertas, mas tem sondagens de clubes da Premier League, inclusive um deles o Everton. A gente já noticiou aqui no canal que o clube inglês fez sondagens, buscou informações, valores do atacante do Corinthians, que não vive assim uma fase, não vive uma fase boa. Não tem feito gols, né? Um jogador que vem sendo criticado. A hora o Luxemburgo tira do time pra poder preservar o jogador, enfim, pra ele readquirir a confiança. Mas a diretoria do Corinthians entende que nessa janela, com as contratações que o clube está fazendo, já com uma negociação muito bem avançada com o Ediar, já tem o Matias Rojas fechado. Então assim, melhorando o meio campo, melhorando a mobilidade do meio campo, melhorando o poder de assistência e de paz, o Yuri Alberto seria mais bem servido, né? Algo que não acontece hoje, ele fica muito isolado, às vezes tem que sair da área pra brigar e tudo mais, aquela coisa. Então o Yuri Alberto, que é um jogador que tem essas características, tem sentido falta da bola mesmo ali, de chegar nele. Então assim, o Corinthians entende que o Yuri é totalmente nos planos do clube, não há a intenção de vender. Claro, tem aquele porém. Se chegar a uma oferta assim, que for astronômica e valer muito a pena e o jogador quiser ir, aí sim o Corinthians entende que há uma negociação. Mas caso contrário, há uma sondagem do Everton, um valor que é mais baixo. Não, o Corinthians entende que é um jogador importante, que faz parte dos planos e espera que ele, com os reforços, melhorando o time, readquira a confiança e, claro, os gols voltem a acontecer. Então o Yuri Alberto esquece, né? Essas sondagens acontecem, né? A janela abre, o mercado se abre. Normalmente você tem essas sondagens, essa busca de informações, mas no caso do Yuri Alberto, o Corinthians não tem interesse em fazer qualquer tipo de negociação. Tem que ser algo muito fora da curva, algo muito astronômico para Yuri Alberto deixar o Corinthians nesta janela. Beleza? Ó, deixa seus comentários aqui, hein? Tá certa a diretoria do Corinthians? E o Ferrares, estão felizes aí pelo fato de ter um avanço aí nas conversas do São Paulo? Enfim, pagar mais uma dívida de tantas que o São Paulo tem? Deixa seus comentários aqui. E se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativam as notificações. É nóis!